Nossa Senhora Não merece tanta burra Foi bonito demais E eu estou sozinho Foi rico de amor E eu tô tão só Foi bonito demais E eu estou sozinho Foi rico de amor E eu estou sozinho Foi bonito demais É o forró André Ribeiro Se inscreve no Youtube Forró André Ribeiro se inscreve no Youtube Esse vídeo vai pro Youtube logo mais André Ribeiro se inscreve no canal Em cada rua em que eu passei Em cada esquina em que eu parei Tentei te encontrar Em cada rosto eu quis te ver Filma o professor Silva ali Filma ali Mas esse vazio no cor Vai professor Silva Diz que não vai dar Onde você anda Eu não consigo deixar o seu caminho Ficar assim sozinho Sem você Me dá uma vontade de morrer Eu estou perdido Eu estou perdido Não sei que dia é hoje Da semana Eu sei que pra quem ama Qualquer dia É bom pra se amar Amar Preciso te encontrar André Ribeiro se inscreve no seu olhar Em cada rua em que eu passei Em cada esquina em que eu parei Tentei encontrar Em cada rosto eu quis te ver Eu quis fugir da solidez Mas esse vazio no coração Me diz que não vai dar Onde você anda Que eu não consigo achar o seu caminho Ficar assim sozinho Sem você Me dá uma vontade de morrer Eu estou perdido Eu estou perdido Vai cabeludo Vem lá, vem lá, cara Olha o cabeludo aí, ó Vai pro YouTube, hein Me diz que não vai dar Onde você anda Eu não consigo achar o seu caminho Ficar assim sozinho Ficar assim sozinho Sem você Me dá uma vontade De morrer Eu estou perdido Eu estou perdido Não sei Da semana Eu sei que pra quem ama Qualquer dia É bom pra se amar Andar Preciso te encontrar Ao ouvir É o corró André Ribeiro Eu tô no celular Falando demais Eu bebi todas Pra poder ligar Perdi um grande amor Não sei o que fazer Amigo louco Tô liguei pra te dizer Manda um recado E um beijo meu Sei que ela não perde Um programa seu Mas não abre a porta Não tem celular Então só tem um jeito Dela me escutar Vai, locutor Diz que eu sou Completamente apaixonado Louco de amor Diga, por favor Fala aí no ar Não sei viver sem ela Que tem um louco aqui Louça um dano dela Cheio de desejo Me diz pra ela Louco, tô Só quero mais Um beijo Eu tô no celular Falando de um bar Bebi todas Pra poder ligar Perdi um grande amor Não sei o que fazer Amigo louco Tô liguei pra te dizer Manda um recado E um beijo meu Sei que ela não perde Um programa seu Mas não abre a porta Não tem celular Então só tem um jeito Dela me escutar Vai, locutor Diz que eu estou Vai, completamente apaixonado Um beijo Diga, por favor Fala aí no ar Não sei viver sem ela E tem um louco aqui Lançando a linda Ela cheia de desejo E diz pra ela E diz pra ela Louco, tô Só quero mais Um beijo Só quero mais Um beijo Eu só quero mais Um beijo Oh, trem bom demais Obrigado, gente Vamos nessa forró? Corta, Carlão Obrigado, Carlão Legenda Adriana Zanotto